O Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, será representado por seu irmão, imediato sucessor dinástico, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, na Santa Missa em sufragio da alma de seu magnânimo trisavô, o Imperador Dom Pedro II, a ser celebrada na paróquia Nossa Senhora das Angústias, em São Paulo às 10 horas deste domingo, dia 5 de dezembro. Ao final da celebração, Dom Bertrand, de muito bom grado, receberá os cumprimentos dos veteranos e jovens monarquistas, amigos da Família Imperial Brasileira e demais fiéis presentes. Endereço, paróquia Nossa Senhora das Angústias, o adotor Rubens Meirelles, 96, Várzea Tabarrafunda, São Paulo. Amém.